A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal? Mais uma live aqui, mais uma aula maravilhosa aí para vocês, que eu estou querendo dar logo essa apostila, né? Mais uma aula aí da apostila nova, tá? Quem adquiriu está acompanhando aí aulas. Gente, o que eu fiz aqui com esse gráfico da apostila, rapidão aqui para a gente já iniciar. Eu modifiquei, tá? O que você faz? Por exemplo, você tem um risco aí da apostila, esse aqui, por exemplo, esse aqui é na A4, então ele fica grande, tá vendo? Fica grande para esse espaço, se for barradinho, tá bom? Porque os panos de prato que eu comprei, esse aqui é um pano de prato, tá bom? De 75 centímetros e ele vem com esse barradinho, tá certo? Esse barradinho de 12 centímetros. Então, a apostila na A4, ela fica grande, então você tem de pedir para imprimir em um tamanho menor na folha A2, A3, perdão, na A5, gente, A5, que é menor um pouco, tá bom? Ó, aqui eu fiz uma montagem, porém as minhas apostilas, elas já vêm no tamanho exato, esqueci de dizer isso também, tá? Ela vem no tamanho exato, é porque esse pano de prato é aquele tipo especial, que vem com barradinho bem pequenininho, ó, tá vendo? 12 centímetros. Então, por isso que eu fiz esse arranjo, mas a apostila vem no tamanho ideal para pintar, certo? Então, aqui eu peguei, botei a flor aqui, coloquei a borboleta aqui, essa rosa maravilhosa, que também tem essa rosa na apostila nova. Vou deixar aqui o número, para quem quiser comprar, gente, apenas 15 reais, tem 16 riscos, todos os 16 com videoaula, tá bom? Então, você vai estar comprando um curso aí, né? Na verdade, porque tem aula, você vai estar aprendendo de forma fácil. Vamos lá para a aula agora, em nome de Jesus, tá bom? Então, pincel pituar na mão, já vamos aqui fazer um leve, um essumado. Gente, eu vou essumar com um verdinho, ó, vou pegar aqui um verde, verde veronese, tinta, vou usar a mão, já vou tirar o excesso aqui na mão. Tem muita aula também lá no meu canal, tá, gente? Já postei aula lá hoje, no meu canal, pintando com alegria, ó. E eu venho aqui, vou fazer todo esse essumado. Entre as margaridas, eu também vou essumar, ó. Mesmo que toque nas solinhas dela, não tem nada. Obrigado a todos que estão compartilhando aí, gente, que estão comprando essa apostila. Tá, tô lançando bastante apostila aí, né, gente? Pra tá auxiliando também aqui no tratamento. Então, tô lançando a apostila e fazendo muita aula aí para vocês. Que eu quero voltar pra casa, né, gente? Então, a gente tem toda essa despesa, né? Quero terminar o tratamento. A órtese eu já comprei. Quero finalizar para ir pra casa, receber a alta, em nome de Jesus, e poder ir pra minha casa. Olha aí, pessoal. Venho aqui. Eu não toco, gente, nessa barra, tá bom? Se você tem aí, por exemplo, toalha de banho, né? Você aí não toca na barra. Ó, verde e veronese, tá certo? Eu tô usando. Venho fazendo o essumado. Volta da minha rosa. Essa é a aula número sete, tá certo? Essa é a sétima aula da apostila, gente. A gente tá já finalizando ela, que eu ainda quero lançar. Agora, em fevereiro, também. É a apostila de pássaros com rosas, tá bom? Vem aí uma apostila de pássaros com rosas para vocês. Ó, fiz o essumado. E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar também uma segunda cor nesse essumado, ó. Vou pegar aqui um pouquinho do verde... Verde musgo, tá certo? Um pouquinho do musgo. E vou colocar um segundo tom. Para ficar um pouquinho mais escuro. Ó, um pouquinho do verde musgo. Tiro o excesso. Venho aqui, ó. Dando um essumadinho aqui no meio. Ficar dois tons de verde, né? Ficar uma pintura bem diferente. Só com pintuar, tá, gente? Dando aqui... Essa mescladinha. Pronto. Agora vamos para as folhagens. Pega um pincel número 12, verde oliva. E a gente vai fazer umas folhinhas. Ó, tinta na ponta do pincel. Abra para um lado. Ó. Tá vendo? E volto do outro lado, puxando aqui... Parte das nossas folhinhas. Ó. Mesma coisa. Volto. Cuidado, tá, gente? Para não passar ali de cima. Fazendo aí a folhagem. Tá vendo, gente? Mesmo com o fundo verde, mais clarinho. É... Ela sobressai, tá bom? A folha sobressai. Porque eu troquei o tom de verde aí da folhinha. Ó. Puxo aqui. Aqui. Aí eu pego, gente. Tinta de um lado do pincel. Limpo o verso do pincel, ó. No dedo mesmo. Tiro o excesso de tinta do verso. Porque eu quero que fique só essa tinta em cima. Irmão. E aí eu já vou fazer aqui uns arabescos, ó. Vou puxando. Gente, desculpa aí o barulho. Que parece que estão derrubando aqui o prédio. Aqui é muito barulhento esse prédio. Só misericórdia. Ó. Puxo aqui. Uns arabescos. Tá vendo? Ó. Uns arabescos. Pra dar essa leveza, né, gente? Puxei aí. Tá vendo aí uns arabescos. Puxar mais alguns aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado também. Eu já puxo aqui. Aproveito. Puxo aí. Arabescos. Puxo aqui também, ó. E puxo já o pé do nosso botão. Tá vendo? Ó. Já puxo aqui. O botão. Ó. Aí, gente, você sai colocando, ó. Uns arabescos. Onde fica esses espaços. Tá, ó. Olha como ficou lindo já esse barrado, né, pessoal? Pra toalha de banho também dá, tá, gente? É um risco lindo para toalha de banho. Tá? Gente, quem comprar essa postila... Tá? E uma de rosa. Comprando essa postila nova que tem as aulas e a de rosa, você vai ganhar a da Páscoa, tá bom? Comprando... Rosa eu tenho 10 apostilas de rosas. Lindas. Então, você comprando essa e a de rosa, você ainda ganha a apostila de Páscoa. E agora, vamos já para a nossa rosa. Pego aqui o pincel pituar. Vou preencher com pituar. Vou ensinar a você pintar uma rosa aí do jeito bem fácil. Eita, gente. Perdão. Esqueci aí de... De preencher a rosa. Ou a folhinha. Né? Esqueci de usar luz. Ó. Esqueci de colocar luz. Vou pegar aqui uma esquinha do branquinho. Vamos colocar luz. Tinta na ponta do pincel. Ó. Venho aqui. Aplicar a luz na folha. E volto do outro lado também, ó. Fazendo aqui. Tá? Uma luz aí na nossa folhinha também. Pra dar mais vida ainda. Essa tá 15 reais, tá, gente? Você recebe ela na hora. 15 reais. Pode pagar pro depósito. Transferência. Pix. Uma belezura, gente. Débora, vamos ficar com essa. Tá bom? As de rosas é 15 reais. Tem até de 10 reais. A do dia das mães tá 10 reais. Tá bom? E tem delas de 15 reais. Que já vem com guia de cores. A de rosas. É. Já vem marcada a sombra. Pra quem tem dificuldade. Uma belezura. Ó, gente. Vou com vermelho natal. Por quê? Porque o barrado aqui, ó. Essa barrinha. Essa bordadozinhos. Tá? Ele é vermelho. Então, eu aproveito o ensejo. E já pinto de vermelho. Tá bom? Ó, eu vou tá daqui a pouco. A noite toda. Nesse zap aqui. Oito dois. Pode chamar também no outro. Mas eu vou tá nesse oito dois. Atendendo vocês. Tá bom? Tirando a dúvida sobre a apostila. Alguma pergunta também que você queira fazer. Tá certo? Eu estarei respondendo. A todos. Tá? Ó. Rosa. Vermelho natal. Pincel. Aquele pincelzinho. Que você já conhece. Que o cachorro comeu a metade. Pego aqui o vermelho natal. Pincel número 12. E vem o primeiro, gente. Essa parte de baixo. Da rosa. Você vai preencher. Essa parte aqui de baixo. A tinta não tô usando água. Nem nada, gente. Nada, nada, nada. Do jeito que a tinta vem. Eu uso ela. Não tô usando clareador. Ó. Faço aqui. Essa parte. Ó. Ó. Olha aí. Vermelho natal. Eu acho lindo esse vermelho. Mas se você não tem ele. Usa aí outro vermelho. Tá? O vermelho fogo. Rosa escuro. Pode misturar o rosa escuro com um pouquinho de vermelho. Também, tá? Que vai virar um vermelho parecido com esse. Ó. E aí você preenche bem. Cuidado pra não ficar esses espaços. Branquinhos. O tecido é perfuradinho. Gente. A postila, Let. Eu envio ela em PDF. No tamanho real. Até porque eu tô. Como vocês sabem. Eu estou operado. Tá? Eu estou operado. Eu não tô podendo ir a correr. Eu não tô podendo me locomover. Né, gente. Eu tô usando cadeira de rodas. Tô com a. Fiz tenetomia nos dois pés. Os pés tá engessado. Tá? Então eu não tô podendo me locomover. Aí ela vai por e-mail ou pelo zap. Porém já vai no tamanho exato. Toda prontinha. Tá? Uma belezura. Olha lá. Fiz aqui as pétalazinhas de baixo. Essa rosa é bem fácil. Próprio para quem está. Iniciando. E aí você vem com a sombra. Nesse caso aqui. Você pode usar um pouquinho de vinho. Ou um pouquinho do púrpura. Tá certo? Eu vou com um pouquinho de vinho. Esquinha, gente. Quando eu digo isca. É porque é pouco. E eu venho aonde? Você vai vir embaixo das linhas. Embaixo de linha, gente. Aqui você vai vir com a sombra. Embaixo aqui dessa linha do pé da pétala. Sombra, passo e dou aquela esfregada. Sombra aqui. Embaixo aqui. E dou aquela esfregada. Toco no vinho. Embaixo do copo. Eu venho. Não tem erro, gente. Bem fácil, ó. Muita calma. Paciência. Olha lá. E aí você vai limpando. Do outro lado. Ó. Tá vendo? E aí eu passo. Sombra. E você sempre vai dar essa varridinha, ó. Tá certo? Pronto. Vamos agora clarear. Vamos para a luz. Ó. Para a luz aí dessa rosa, gente. Eu vou pegar uma esquinha do branquinho. Esquinha do branquinho. Para facilitar para vocês. E eu vou aqui. Tintinha na ponta. Eu venho aqui. Tá vendo, ó. Por dentro. E jogo o excesso para dentro. Eu quero só essa luz pequena. Eu não quero agravar todo o vermelho. Então eu venho com um pouquinho de branco. Bem pouquinho, ó. Só para dar esse reflexo rosa. E puxo ali. Tá certo? Volto aqui nessa outra. Tiro esse excesso, ó. E venho do outro lado. E aí vai formando o nosso trabalho. Esquinha de tinta, gente, ó. Eu vou passar aqui, ó. Um pouquinho aqui. E um pontinho também. Aqui no meio, ó. Para dar umas pétalas. Para dar o efeito como se fosse pétalas. Certo? Ó. Agora vamos para a boca da rosa. Tá? É uma mini rosinha, né, gente? É um botão, na verdade. Um botãozinho com pouquinha pétala. Para quem está aí começando. Já pego aqui o vinho. Já vou dar uma marcada ali na boca da minha rosa. Para dar profundidade, ó. E aí eu dou uma essumada. Já marquei aí a profundidade. Limpo o pincel. Vou preencher. Vermelho Natal. E aí a gente vem para o preenchimento. Ó. E eu vou unindo com o vinho. Tá vendo? Por isso que é importante esse essumado. Para que você encaixe uma cor na outra. Ó. Pego aqui. Eu já vou aproveitar. Que eu já estou com o pincel sujo. Já vou encher aqui também, ó. Essa parte do copo. Estou melhor, dona Inês. Graças a Deus. Estou esperando receber alta, né? Tirar o gesso. Estou em casa. O que eu digo, gente? É aqui em Brasília. Tá bom? Não estou em Alagoas ainda. Mas estou esperando retirar o gesso. Essa órtese Deus já preparou. Tá certo? E estou aqui na luta, né? Vendendo apostila. Para quando eu receber alta, já ter aí. Né? Como ir para casa e tudo mais. Certo? Fazendo aula aí para vocês. Com a ajuda de Deus. Obrigado, gente. Olha lá, pessoal. Vou pegar uma esquinha do vinho. Por quê, gente? Porque embaixo da linha... Perceberam que aqui tem uma linha? Embaixo dessa linha, gente... Vocês têm que dividir, ó. Aqui, ó. Embaixo da linha, ó. Certo? E aí você dá aqui mais um toque com o vinho. Limpa o pincel. E agora vamos iluminar. A pintura se baseia... Aliás, a pintura é isso. É base, que é o que preenche. É sombra. E aí vem a luz. Que é o que dá a vida também na pintura. Ó. Pego aqui um isquinho do branquinho. E aí eu venho aqui para um lado. Ilumino para o outro. Ainda tem a nossa borboleta ali, né, gente? Ó. A borboletinha ali que a gente já vai fazer. Esquinha aqui, ó. Aqui eu venho fazendo essas voltas. Tiro um pouco desse excesso. Ó. Venho aqui do outro lado também, ó. Aqui uma, duas voltinhas. E sigo aqui para baixo. Tiro o excesso. E vou pegar uma isquinha do branco, gente. Você vai vir aqui no volta do copo, ó. Volta do copo. Você vem e dá uma circulada. Tô bem, dona Sônia. Graças a Deus, né? Só esperando chegar quinta para receber alta. Para testar. Ver se a órteses ficou tudo ok. Tá bom? E logo, logo, com fé em Deus, que ele está voltando aí para a minha residência. Ó, gente. Agora vamos para a borboleta. Vou pegar aqui, gente. Um pouquinho do amarelo canário. Obrigado, pessoal. Um pouquinho do canário, ó. E ainda tem as nossas margaridas. Calma aí que ainda tem muita coisa. Ó, rosa. Vou pegar esse rosa para borboleta. Rosa fluorescente. E vou fazer uma borboleta super fácil. Pego aqui, encho, preencho ela. Olha que lindo. Preencho aqui. Olha que fácil. Olha que fácil. Olha lá. Obrigado. Deus abençoe, gente. Feito isso. Púrpura, né? Que a sombra do rosa é o púrpura. Como eu disse, passamos a base. Estão lá em Alagoas, gente. Tá? Dona Renata, os meus animais estão em Alagoas com o pai. O pai que está tomando de conta deles. Tá bom? Ó, pego aqui o púrpura. Vou vir aqui embaixo da nossa borboleta, ó. Fazer uma sombra subindo. Ó, sombra. Na parte de trás, aqui. Deixa eu mostrar mais, ó. Isso aqui é uma borboletinha, ó. Aqui na parte de trás. Tá vendo? E eu vou clarear. Obrigado, gente. Volta a pintar, Juscelene. Volta a pintar em nome de Jesus. Ó, vou pegar uma esquinha do branquinho. E eu venho, ó, aqui por trás. Fazer um leve contorno também. Estou usando o branco, tá? Para facilitar aí para vocês. Olha lá. Que lindinho. Agora vamos fazer o corpinho dela. Simples. Um corpinho de borboleta. Ó, você pega aqui preto. Pretinho. Ó. Faz aqui. Tá, ó. Que simples, né, gente? É bem fácil. É a facilidade, né? De pintar borboleta. É coisa bem fácil. Qualquer pessoa vai ter facilidade. E aqui o corpinho dela. E a cabeça aqui dela. Olha aí. Falta ainda o botão. Um bocado de cola. Um bocado, né, gente? Como a gente tem costume de dizer. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Pego aqui um pouquinho do vermelho. Vou fazer logo esse botão para a gente ir para a margarida ali. Olha lá. Preencho ele aqui. Preencho ele aqui. E não vou fazer muita coisa, né, gente? Aqui, só colocar um pouquinho de sombra no pé do botão. Ó. Sombra aqui no pé do botão. E a luz vai aonde? Na ponta do botão. Ó. Na ponta do botão. Um pouquinho aqui de luz. Também, gente. Você aproveita aqui, ó. Pega a pontinha do pincel. Coloca aqui, ó. Bem juntinho. Coloca. Coloca umas flores, gente, ó. Uns miozotes. E vai ajeitando aí o seu... Gente, isso é um pano de prato, tá bom? Isso aqui é um pano de prato. É porque ele tem essa barra. Mas, você pode fazer na sua toalha de banho. Né? Pra vender aí. Ou pra doar pra família, dia das mães. Ó. Aqui, aqui e aqui. Olha lá. Vamos agora ali pras margaridas. Como a gente trabalhou muito vermelho pra combinar aí com a barra. Vermelhos e tons fortes. O que é que a gente vai fazer agora? Presta atenção aí. Como diz o ditado. Muita calma nessa hora. Pituar na mão. Pituar na mão. Gente, quem já adquiriu essa apostila? Gente, chama nesse zap. Tá bom? Vamos adquirir. Chama nesse de baixo. Eu, pessoalmente, vou estar atendendo vocês. Tá certo? Vou estar atendendo hoje. A noite toda. Hoje é... Agora é 5 e 6. Né? 17 e 16. Do dia 9. Tá bom? Mas ela vai ter o mês todinha. Essa apostila, o mês de fevereiro todo. Tá certo? Custa apenas 15 reais, gente. Tá? Quem puder. Quem se sentir aí de comprar. Chama no zap. E eu vou estar lá atendendo vocês. E vou enviar ela de imediato. É. Eu comprei tão barato, gente. Esses panos. Eu comprei 12 por 85 reais. Pra fazer essas aulas. Porque eu tava só pintando naqueles outros panos. Olha que lindo, gente. Gente, olha aqui as minhas pernas. Como é. Boto ela aqui pra baixo. Tá vendo aqui tudo apertado? Mas a gente tem que pintar com a mesma alegria, né? Olha lá. E a médica disse que eu não poderia estar com a perna assim pra baixo. A fisioterapeuta. Mas eu tô tendo de trabalhar, né, gente? A pessoa tem que trabalhar, de pintar, de vender as apostilas. Correndo atrás do pão de cada dia, né, gente? Até porque eu tô aqui também de aluguel e tudo mais. Então tem essa batalha, né? Mas vamos lá que a gente vence. Em nome de Jesus. Pituar cinza lunar. Cinza lunar. Eu venho aqui, ó. E sujo isso aqui. Você ficou com raiva. O feijão queimou. Aí o que é que você faz? Suja o pano com o cinza lunar. Meu Deus, o meu feijão queimou. Agora eu vou sujar o pano. Pega aqui. Tô brincando, tá, gente? Distrair um pouco. No meio da prova, mas a gente tem que passar na prova com alegria. Pro inimigo ficar envergonhado, né? Ó. Pego aqui e faço isso. E aí vocês... Aí eu vou colocar mais outro tom aí nesse cinza. Pra não ficar só o cinza. Vou colocar um pouquinho de um azul. Pode ser marinho. Tá? Um pouquinho do marinho. Um azul petróleo. Uma tom escuro. Tô não, dona Inês. Tô não. Eu tenho de receber alta, tá? Não pode ir com gesso, não. Eu tenho de esperar alta médica, né? Colocar a órtese. Pra poder ir pra casa, né? Ó. Colocar não. Vou usar ela durante o dia. Durante 12 horas. Durante a noite. Pronto. Fiz isso. E agora, branco mais uma vez. Vamos dar uma clareada nesse pano, gente. Branquinho. O branco tá do jeito que veio da loja. Pincel número 12. Ponta de pincel. Coloco no branquinho. Mergulho a ponta. E aí a gente vem, ó. Coloco. Puxando para o miolo. Uma. Duas. E assim sai, ó. Olha lá. Ó. Pontinha do pincel. E eu venho. Dançando aqui com o pincel, ó. Só na puxadinha. Aperta ele e puxa. Aperta e puxa para dentro. Aproveito aqui também. Eu coloco aqui, ó. Uns claridadezinha branquinho aqui, ó. Dá aqui umas batidinhas. Tá? Só para dar uma clareadazinha ali. Umas batidinhas com o pincel. Vem aqui. Puxo. Ó. Esquinha de tinta no pincel. Eu dou umas batidinhas. Esquinha de tinta no pincel. Dou umas batidinhas nos galhinhos, ó. Olha lá. Certo? Amém, gente. Agora, eu vou pegar aqui um pincel. Ó. Vou pegar aqui. O... Sépia. Um pouquinho do sépia, ó. Parte de baixo. Sépia. Pincel normal. Parte de baixo. Você dá umas toques. Batidinha. Pega amarelo, limão ou amarelo. Gente, isso fica uma toalha linda, ó. Isso é um pano de prato, tá vendo? Né? Esses gráficos são da nova apostila. Vamos lá comprar, né, gente? Quem aí se sentir, quem quiser também comprar essa belezura. Lembrando que toda ela tem aula. Agora, pego o amarelo, limão. Amarelo, limão, ó. Eu venho só colocando aqui. Amarelinho, limão. Amarelo, limão. Ó. Por que, gente? Eu uso essas margaridas, gente? Quando você vê que tá muito apagado, que tem muito tom, fundo já escuro, é sempre bom você colocar umas margaridas, umas coisas assim, branca, pra dar aquela balanceada. Ficar aquele peso meio a meio, ó. Vermelhão aqui, um pouquinho branco azulado ali, ó. Tá vendo um fundo frio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos, gente. E até a nossa próxima aula, tá? Tá aqui o zap, vou estar atendendo aí todos vocês agora, tá bom? Sei que vocês vão querer essa apostila que tá linda. Deus abençoe. Fiquem na santa paz de Deus.